Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e essa aqui é uma série de vídeos de JavaScript básico, ok? Eu espero que você goste, que você realmente crie um vínculo com a linguagem JavaScript que tem se tornado a linguagem, cada vez mais tem se tornado a linguagem mais utilizada no mundo e tem crescido cada dia mais, principalmente por causa da programação funcional Então quais serão as minhas referências, né? As minhas referências serão, na verdade, dois sites e mais um livro, basicamente isso E o Stack Overflow também, de vez em quando, porque o Stack Overflow tem muita coisa legal também, ok? O primeiro site que eu vou deixar aqui, e depois o link vai ficar na descrição, quem quiser olhar, quem não conhece O MDN, o WebDocs, tá? Da developmozilla.org Tem toda a documentação aqui, praticamente, de JavaScript Tem muita coisa em português, tem muita coisa em inglês também, tá? Mas dá pra você pegar muita coisa boa aqui, ok? Uma introdução ao JavaScript, guia ao JavaScript, visão da tecnologia ao JavaScript Aí tem o aprofundamento, tem as bibliotecas, tem várias coisas aqui, tem muita coisa legal O outro site que eu vou utilizar, que tem bastante, bastante exemplo aqui É o W3School Esse site aqui, ele, na verdade, ele não é só de JavaScript Também o MDN também não é só de JavaScript, tem várias outras coisas Só que esse site aqui, ele tem muitos exemplos em rápido Então é muito mais simplificado, tá? Se você quiser uma coisa rápida e simplificada, esse aqui é o indicado Se você quiser uma coisa mais aprofundada, o site do Mozilla é muito mais indicado Ok? Então esses dois sites aqui serão os que eu vou utilizar, ok? Tem também o livro, que tá na Amazon Tá à venda aí, é... Não é um livro tão barato R$156,00 Só que pelo tamanho dele também Ele deve ter pelo menos uns... Quase 10 centímetros de espessura Então é um livro muito grosso Tem mais de mil páginas É uma referência, né? Considerada a bíblia do JavaScript Essa aqui é a capa, quem quiser Eu vou deixar o link na descrição também Tô deixando o link... Vou deixar o link da Amazon Mas não quer dizer que você tem que comprar na Amazon, tá? Eu estou apenas como um cliente satisfeito da Amazon Indicando o livro na Amazon Mas se você quiser comprar em outra loja, tanto faz Então se você quiser também, esse livro aqui é muito legal Não li ele todo ainda, porque ele é muito grande Eu vou usar mais como referência E quais são as ferramentas que a gente vai utilizar? A primeira ferramenta é essa caixinha aqui Que eu tô subindo aqui, ok? Isso aqui é o DevTools, tá? Do Chrome Todo navegador tem um DevTools Tem várias opções aqui Tem os elementos, inspecionar elementos de HTML Que não é o foco dessa série de vídeos, tá? Mas você tem inspecionar elementos Você pode mudar o estilo do elemento, tá? Isso tudo em tempo real aqui Você pode mudar aqui e ele vai aparecer Por exemplo, margem top Se eu botar aqui menos 30 Ele vai sumindo aqui Ele vai subindo lá pra cima E tô mudando em tempo real, ok? O console aqui, na verdade Você pode executar também scripts ao vivo também, ok? Você pode simplesmente declarar uma variável A gente vai ver o que é declaração de variáveis, tá? Eu vou falar rapidamente aqui Declarei uma variável A, recebe 10 Aí var B, recebe 20 E aí eu quero o que print na tela A mais B Mais B Isso aqui é um código básico Eu executei aqui, muito simplificado, tá? E como é que a gente vai trabalhar aqui no nosso computador? Que aqui é o lado do cliente E aqui, dentro do nosso editor O VS Code Que é o que eu vou estar usando, tá? Pode ser um editor da sua preferência A gente vai utilizar o Node, tá? Então é o JavaScript rodando dentro do nosso computador Não dentro do navegador, tá? Isso é o Node E aí a gente vai trabalhar aqui também No nosso terminal integrado O VS Code tem um terminalzinho integrado E é por meio dele que a gente vai rodar o Node, tá? Se eu quiser dizer Node aqui Escrevo Node E aí ele começa aqui a rodar o JavaScript, tá? Eu posso digitar aqui o mesmo código que eu fiz lá, ó Let Eu vou botar agora como let, tá? Let A10 E aí eu posso passar vírgula Para poder criar uma outra variável, tá? Eu coloco A mais B E ele vai me colocar na tela o que é A mais B A mais B é 20, né? Que A é 10 B é 10 E vai dar 20 Ok? Então basicamente isso Se eu quiser executar o código que está ali em cima, tá? Esse código aqui, né? Que vai dar 30, né? Vou somar os 3, tá? O console.log Está dizendo o seguinte Imprima na tela o valor da soma dessas 3 variáveis É isso Pronto Isso que você tem que entender Ok? Para esse primeiro vídeo aqui é basicamente isso, tá? Então ele vai imprimir na tela o valor, tá? Vou abrir um novo aqui, né? Um novo terminal Para abrir um terminal integrado Você aperta Ctrl, tá? E aspa simples, né? O Ctrl, aspa, né? No caso aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Node, tá? De novo Só que agora eu coloco o nome do arquivo que eu quero executar Ok? Então Node Exemplo1.js Ok? Esse é o arquivo que eu quero executar Ele está aqui, ó Esse é o arquivo que eu quero executar Ok? E aí eu vou apertar Enter Tá? E aí ele vai executar o arquivo Vai dar 30 Lembra que eu tinha falado? Que era A, que é 10 B, que é 10 E C, que é 10 A soma dos 3 Vai dar quanto? Vai dar 30, certo? Matemática simples e básica Ok? Por último, eu vou falar sobre comentários O que é um comentário? Você simplesmente quer dizer o que o código está fazendo Esse código aqui, por exemplo O que ele está fazendo? Ah, ele está Declara Três variáveis Aqui embaixo Soma As três variáveis E imprime na tela Ok? E aí Esse é o comentário O comentário ele vai ser Ele vai executar? Não Se eu colocar aqui Node Exemplo1.js Vai dar algum erro? Não Não deu erro por quê? Porque ele é ignorado Simplesmente isso O comentário é ignorado E se eu quiser, por exemplo Que não execute Essa linha aqui Eu vou comentar ela Ok? E aí O que vai acontecer? Vou pegar o comando de novo E vou executar O que acontece? Tá? Ah, ele não deu Eu não salvei Eu preciso salvar Para poder executar O que vai acontecer aqui? Deixa eu Bom, voltando aqui Tinha dado um erro Aqui Agora Eu dei um clear aqui Tá? Para quem não sabe Ah, pá Eu digito um monte de coisa Eu venho aqui Dou um clear aqui Ele limpa o terminal Para mim Na verdade ele não limpou Ele só vem aqui para baixo Ele empurra para baixo Todos os comandos Ok? E aí eu vou colocar aqui Comando anterior E em O que ele fez agora? Ele executou Só que simplesmente Ele não fez a soma Por quê? Eu botei um comentário aqui Tá? Eu comentei o meu código Ok? Isso que aconteceu Então ele vai executar Somente essa parte aqui E não a parte Que está comentada Tá? E se eu comentar tudo? Ah, se eu comentar tudo Ele não vai executar nada Ok? Existe um outro comentário também Que é uma outra forma De fazer o comentário Que é o Barra Asterisco Asterisco Barra Ok? E tudo que eu escrever aqui dentro É um comentário Ok? E vai ser ignorado Pelo meu programa Então são essas duas formas De comentar De fazer um comentário Dentro do programa Basicamente utilizado para isso Ou para você indicar Alguma coisa Que está acontecendo No seu código Para fazer Por exemplo Uma documentação Direitinha e tal Existem algumas Algumas extensões Que fazem isso Documentação Com comentário Então basicamente é isso Nos próximos vídeos A gente vai falar De outras coisas Tá? Eu espero que você tenha gostado Eu realmente gosto De ensinar Eu gosto de passar Tudo aquilo que eu tenho aprendido Sou também um estudante Constantemente tenho estudado Mas eu preciso também Do incentivo Daqueles que estão assistindo Se você gostou Se te ajudou De alguma forma Se está sendo útil Para você Peço que você Se inscreva no canal Deixe um comentário Fala aí o que você achou O que pode melhorar Ok? Então se inscreve aí Dá um like E no próximo vídeo A gente vai falar Sobre outras coisas Legais do Javascript Tá? Então é isso galera Valeu Até a próxima